Vamos, vamos pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é hora que os senhores aí estiverem vendo esse vídeo, senhoras e senhores né, muito obrigado por comparecerem aqui neste humilde vídeo, e voltando a postar os vídeos da banda de Itaperuá, dando continuidade ao que eu fazia já antes, nossa primeira tocada desde quando eu cheguei foi este impulso cultural aqui, de cultura aqui de Itaperuá, foi de Maracatu, teve também a presença da banda de música Itaperuá, efetuar os hinos e algumas músicas de carnaval, contando que a banda aqui de música tem sua orquestra, a gente tocou também umas músicas de carnaval, também tivemos a participação dos papangus, a associação dos papangus, muito bonito, muito bonito, a apresentação deles já foram, chegaram junto com o pessoal, foi muito bonito, a apresentação a gente estava efetuando umas músicas, tocando algumas músicas e todo mundo começou a dançar, música é vida, música é uma arte muito linda, muito linda, então, contei também outros artistas da Itaperuá, nossos artistas, artesãos, muita gente, foi muito bonito o encontro, programado pela Secretaria de Cultura, exatamente aí com a Prefeitura de Itaperuá, muito bonito evento, peço aos senhores que procurem, busquem os sites aí que tem na Prefeitura de Itaperuá, Facebook, Youtube, Instagram, acompanhem, foi muito bonito, teve também a ilustre presença do prefeito, então foi um evento bastante bom, efetuamos os joídinhos, municipal e nacional, fórumas no dia de carnaval, para alegrar aquele momento de cultura em Itaperuá. Mais um evento concluído, espero que curtam e compartilhem o vídeo que curtiu, então, valeu e até a próxima. Bora, bora, chama, bora, está começando a se arrumar, começando a se arrumar, está começando a se arrumar, bora, bora, bora. Bora, 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 que está lotando, bora, 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 que está lotando. Aê, o motorista está só esperando ali. Bora, bora, chama, Itaperuá, evento aqui, cultural. E aê, o que é que você deseja? Eu também quero comer aqui. É isso, é isso. Bora, João Neto, manda um salve aí, João Neto. Do grupo, do grupo, pro YouTube. Essa daqui é por trás dos bastidores. A cultura do meu Itaperuá. É, a configuração está montada da banda. Vamos lá, vamos lá. Decursões, metais, palhetas da frente. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.